Um funcionário de um banco foi incumbido de acompanhar o perfil dos clientes de um determinado pró-bruto por meio de análise de dados, de forma a aprimorar as atividades de marketing relativas a esse produto. Para isso, ele utilizou a variável classe social desses clientes coletado pelo banco. Em que os valores, deixa eu apagar isso aqui, eu uso isso aqui, variável classe social desses clientes coletados pelo banco que tem os valores A, B, C, D e A, sem referência a valores contínuos. Sabemos que essa é uma escala ordinal. Qual é a medida de tendência central adequada para analisar essa variável? Vai, meu Deus, o problema é de quê? Média, moda, né? Tem que ver se é média, moda, mediana, o que é? Algo desse tipo. Técnica R, isso é uma questão totalmente teórica, tá? Totalmente teórica. O que a gente faz aqui, galera? Aqui a gente analisa, tá bom? Aqui a gente analisa. Aqui a gente vai analisar. A chave da questão está aqui, ó. Uma escala ordinal. Se eu vou ter uma escala ordinal, quer dizer que ordinal vai ter uma ordem, correto? Ordinal quer dizer que vai ter uma ordem. Família, joga no chat. Qual dessas opções precisa estar obrigatoriamente em ordem? A média aritmética, a média geométrica, a mediana, os quartis ou a variância? Variância já está fora porque aqui ele fala que é medida de tendência central. E variância é medida de dispersão, beleza? Qual desses daqui precisa ter uma ordem? Escala ordinal tem uma ordem. Carlos já mandou. Joga aí. Vai jogando aí. Vamos olhar a palavra. Carlos já mandou. A mediana. Isso mesmo. A mediana é a que precisa ter uma ordem. Então, qual que é a minha resposta? Marco V da vitória. Letra C. Zero trauma. Nessa reta final, nada melhor do que estudar apenas os assuntos que mais caem. Exatamente por isso que nós vamos fazer o evento Intensivão Caixa. Três aulas ao vivo e gratuitas do dia 6 ao dia 8 de maio. Para participar é muito simples. O Júnior está colocando o link agora para você se inscrever. E se você está vendo a gravação, o link está aqui na descrição. Tá bom? Como é que vai funcionar? O Intensivão Caixa vão ser três aulas ao vivo e gratuitas. Só vai ser gratuita para quem estiver ao vivo. Por quê? Na aula três, nós vamos abrir a matrícula do nosso curso Intensivão Premonição Caixa. O que é o curso Intensivão Premonição Caixa? É o nosso curso de reta final para você estudar só os assuntos que mais caem. Você vai ter acesso a essas aulas do Intensivão, que vai ser gratuita para quem estiver ao vivo, porque elas não ficam gravadas. Depois, só quem comprar vai ter acesso. E vai ter o Premonição Caixa Econômica, que são simulados. Beleza? Com mega desconto. Então, não perde tempo. Inscreva-se agora, tá? Você vai ter lá. Vai deixar o seu e-mail, depois vai para uma página. E nessa página vai ter o link para entrar no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp. Então, inscreva-se agora, do dia 6 ao dia 8 de maio. Estudem apenas os assuntos que mais caem. Beleza? Intensivão Caixa, e é isso. Semana que vem, amanhã, quarta-feira, vai ter mais aula para Caixa. Semana que vem, vamos ter aula para Caixa. E, já para aquecer aí, para o Intensivão. E, do dia 6 ao dia 8, teremos o nosso Intensivão Caixa. Beleza? Família, estou ficando por aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo. Estamos juntão. Bora para cima e vejo você no Intensivão Caixa. Valeu? Grande beijo. Até a próxima. Até o Intensivão. Valeu!